O Clube de Automóveis Antigos da Figueira da Foz apresentou no Hotel Mercure da Figueira da Foz o programa de Rally de Fim de Ano 2016-2017 que vai estar nas estradas desta localidade de 30 a 31 de dezembro. Para o município da Figueira da Foz, representado nesta apresentação pelo vereador Carlos Ângelo Monteiro, este Rally é mais uma forma de promoção turística das freguesias que compõem o diverso território da Figueira. A importância é dada logo quando ele entra no cartaz das festas da cidade. É uma aposta que temos aqui, é uma série de anos, as festas da cidade da Figueira, acho que já estou aqui na região e o evento vem reforçar, vem valorizar, são 11 anos consecutivos com uma prova de grande tradição de dezenas de anos, vem do passado. Esta associação ao Automóvel Clube do Cedro é importante porque integra no circuito nacional. Aí é sempre um momento em que as pessoas aproveitam para reviver os carros antigos, as suas memórias, o tempo em que eram jovens e tudo isso. Há um espaço de convívio também destes apaixonados dos carros, dos carros antigos em particular, que vai valorizando a cidade e a nossa passagem de ano. Vai ser, esperamos, portanto temos a contar, que seja uma festa. Vamos premiar este ano os concorrentes com uma festa, porque a própria Câmara também está empenhada num programa muito longo, como já tivemos o próprio programa apresentado pela Câmara. Vamos ter também presente os GIFT, que vão arrumar aqui a noite. A prova vai ser um bocadinho mais soft, para que os pilotos possam trazer as esposas, os amigos e não venham atendidos com os navegadores. E esperemos que os pilotos que venham este ano venham mesmo participar na festa, para se divertir, que é isso que se pretende e é o objetivo do Rally Fim de Ano. Não é um rally, não queremos que este rally seja mais um rally. Queremos que esteja um rally, fim de ano, como foi em 1974. O programa começa no dia 30 de dezembro, pelas 18 horas, com verificações técnicas em Coimbra e na Figueira da Foz. No dia 31, as verificações técnicas estão agendadas para as 8 horas, seguindo-se de um briefing. Pelas 10 horas, saída do primeiro concorrente. Às 14h30, início da prova de perícia no Parque das Gaivotas. Pelas 16 horas, saída do primeiro concorrente para a Especial Figueira. Às 17h30, chegada do primeiro concorrente. O buffet com entrega de prémios realiza-se pelas 18h15. À meia-noite, haverá fogo de artifício para assinalar o Ano Novo. A festa continua com o programa de fim de ano das Festas da Cidade, que conta com artistas como The Gift, Dillas e Dengas. A festa continua com o programa de fim de ano das Festas da Cidade,